A maior é que nessa situação ele acabou atropelando uma mulher. Ele foi preso e foi constatado que sim, ele tinha ingerido bebida alcoólica. E nessa época do ano a gente fala muito a respeito dessa situação, né? São várias confraternizações, o pessoal acaba aí entrando em férias, se reunindo com os familiares e acha que é só um golinho que não vai fazer efeito nenhum, mas traz um problema enorme. Como foi essa situação, como foi esse caso. Por isso que a gente convidou a Priscila Binotto, que é especialista em trânsito, para trazer mais detalhes a respeito dessa situação e trazer essa discussão aí. Priscila, primeiro de tudo, obrigada, boa noite para a senhora. E outra coisa, é um período que realmente o pessoal, é verão, acaba sendo mais propício, muitas pessoas estão em férias e é aquela coisa, comigo não pode não acontecer nada, é só uma cervejinha, é só um golinho, mas é exatamente nisso que os problemas e os acidentes ocorrem, né? Boa noite mais uma vez. Boa noite, tudo bem? Então, o que acontece hoje nessa época, nesse período do ano? Nesse período do ano primeiro, é muito quente, muita gente tem até uma certa dificuldade em se alimentar bem e acaba ingerindo bebida alcoólica sem se alimentar corretamente. E isso faz o que? Isso faz com que o álcool tenha um poder maior sobre essa pessoa. Então, ele vai ter maiores problemas com o álcool quanto a isso. Além disso, você bem falou, de todas as confraternizações, é a confraternização da empresa, é a confraternização da família, é uma época festiva. E o calor convida. Há uma cervejinha, um choppinho com os amigos, as pessoas querem sair de casa, querem estar ao ar livre, e isso tudo contribui. O problema é que nós não podemos esquecer da nossa responsabilidade enquanto condutores. Então, quando nós estamos condutores, somos condutores, nós precisamos ter essa consciência de que se bebermos, não importa o quanto, a lei é seca, é zero. Não é questão de, ah, eu bebi só um pouquinho. Não existe isso. Até porque, quanto mais nós ingerimos bebida alcoólica, mais autoconfiantes nós ficamos e, portanto, nós vamos perdendo a nossa capacidade de julgamento. O que que normalmente ocorre quando a pessoa ali ingere, claro que conforme a quantidade vai aumentando, essas situações elas vão diminuindo a capacidade, enfim, mas o que de fato ali a pessoa, o condutor, que muitas vezes ele fala, ah, não aconteceu nada, eu tô dirigindo bem, eu consigo, mas não, ele vai perdendo ali os sentidos. O que que acontece? Vai. Começa pela visão periférica, né? Então, a gente vai perdendo essa visão lateral. Nós vamos perdendo o contato com essas, com as coisas que acontecem. Na hora do cérebro conseguir comandar o corpo para que ele reaja, existe aí uma demora nessa reação. E a outra questão é justamente o que eu te falei, da capacidade de julgamento. Eu olho, eu acho que dá, mas não dá. Não deu tempo. Eita aí. Ainda falta, é uma questão aí de nós, se habituarmos com isso, é algo meio cultural dessa situação, Priscila? Bastante, infelizmente. Porque assim, se você ver, né, em outros países, muitas vezes, o que que acontece? A própria ingestão da bebida alcoólica em via pública, ela é proibida. É proibido que você saia mostrando que você está comprando bebida alcoólica, né? Em outros países isso acontece. E aqui nós temos a lei, apesar dela ter sido... E aqui nós temos a lei, apesar dela ter sido...